147 milhões de bovinos e búfalos devem ser vacinados na segunda fase de imunização contra a febre aftosa, que começou em julho e segue até 15 de dezembro. Alguns municípios do Amazonas, do Pará e de Tocantins já concluíram essa etapa. Nos estados do Amapá, Rondônia e Roraima, continua a vacinação. Os produtores devem adquirir as vacinas em revendas autorizadas, imunizar os animais e comunicar ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Na primeira etapa da campanha de vacinação contra a doença, realizada no primeiro semestre desse ano, o índice de cobertura foi de 98%. Foram imunizados nesse período mais de 164 milhões de animais.